Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, você é uma benção e você é o condutor da tua vida, para onde você tem direcionado a sua vida, exceto se você usa algum meio de transporte, seja uma bicicleta, seja uma motocicleta, seja um automóvel, você quando está na direção é você que vai coordenar este transporte para onde você quer, porque você é o condutor, então da mesma forma você tem esse transporte aqui, seu corpo, a sua carne, você tem que saber conduzi-la, para onde você quer, ou para onde é melhor para você, porque se você não tiver uma boa condução, você vai se deixar levar, vai se deixar influenciar e vai chegar a uma situação difícil, por exemplo, você vem numa estrada, que se ela não é bem cuidada, não tem os reparos devidos, e você não está no seu veículo, e existe um buraco, uma cratera ali na avenida, na rodovia, se você não tiver uma boa condução, você vai acabar com a suspensão do veículo, você vai deteriorar o veículo e isso vai trazer consequências no seu bolso, sem falar do tempo que você vai perder para se deslocar até um profissional da área mecânica, você vai ficar sem o veículo para dar, vai ficar sem o veículo à disposição, porque ele vai ter que ficar em manutenção, porque você não teve a cautela, não teve o cuidado de observar, de certa forma, pelo erro dos outros, é claro, a administração que não cuidou da malha asfáltica, mas você, se a administração não cuidou da malha asfáltica, você tem que ter cuidado com o que é seu, seu patrimônio, da mesma forma, o maior patrimônio que você tem nessa vida é você, é você e como você tem conduzido a sua vida. Durante a jornada que nós passamos nessa terra, diversas crateras, buracos, abismos vão aparecer, para te devorar, para te engolir, para arrebentar com você, você tem que ter uma boa condução no veículo da sua vida, que é você fazendo boas escolhas, tomando boas atitudes, e você só pode fazer isso se você for bem instruído. E uma instrução boa, que eu vejo, que eu acredito, está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai te mostrar o roteiro, a direção correta para você se desviar, se desvinciliar dos buracos da vida, dos perigos, das armadilhas que porventura venham a aparecer. Para isso você tem que ler, meditar e se aprofundar na palavra de Deus. Conduza bem a sua vida, tendo como ponto de partida, como referência, a palavra de Deus. Deus abençoe, se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2023. Nos ajude nessa construção, faça parte dessa história e lembre-se, Jesus está voltando para a parte.